A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das coisas mais estranhas Achei que alguma vez achei um dobrão espanhol encontrado num submarino alemão no meio de uma selva Ser Francis Drake leva com uma bala para o Sully. Olha o nar. Shambhala. Ten, so that's to us. São Francis e os seus enigmas complicados. Tanta gente morreu para obter um bocado de visto. Tanta gente morreu para ficar emginapada. Tanta gente morreu para não ser agora. Talvez você só se mandar. Tanta gente morreu para não ser. Tanta gente morreu para ficar em rio, Esquerda gente morreu para ficar e informada. Não. Pois... Obrigado por nada, São Dimas. Isto é que foi uma aventura de lobos. Foi noutra vida, Chloe. Já não faz bem o meu estilo. Boa! E vem eles. Obrigado. Estou sacado. Enche-a-e. Não os deixes flanquear-te. Toma isto. E isto. Como plástico. Tenho de avançar. Apanha-te. Ora bem. De volta à ação. Estou muito bom. Adeusinho. Estou muito bom. 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 Estou... Estou muito bom. Estou muito bom. Vamos lá. Uau, estamos mesmo a precisar de outras férias. Passou muito tempo. 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 Não há nada. Obrigado. Obrigado.